Olha lá, olha lá, a menina querendo mexer o bumbum, se liga A menina querendo mexer o bumbum, se liga, se liga Isso, o dia tá ramelando de novo, o dia tá ramelando Não, peraí cara, peraí, peraí, ele vai soltar já, ele vai soltar Os cretinos de novo É no beat que ela enlouquece, é no grave que ela desenvolve Sacode, 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 sacode E aí Jay Salsicha? Sacode, sacode, sobe, sacode, 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 sacode É no beat que ela enlouquece, é no grave que ela desenvolve O bailela tá encostando, os criacos pit Rebola na mesa que nós te dá o gole Rebola na mesa que eu te dou um gole de uiz Rebola na mesa que eu te dou um gole de uiz Rebola na mesa que eu te dou um gole de uiz Se o Murilo tá lá, o Furduz é liberado Tipo Wesley safadão, hein gata? Fala pra ela assim, porra Eu tô vendo que você é muito gelo e pouco Pouco risco, eu tô vendo que você é muito gelo e pouco risco Tu tá aqui no baile, rebolando com as amigas Tu tá aqui no baile, rebolando com as amigas O bailela tá encostando, os criacos pit O bailela tá encostando, os criacos pit Rebola na mesa que eu te dou um gole de uiz Rebola na mesa que eu te dou um gole de uiz Nós desce, tequila pra ela, ela desce, popô no chão Nós desce, tequila pra ela, ela desce, popô no chão Aqui na festa da tequila que elas descem até o chão É sequência de bunda mexendo É sequência de bunda mexendo É tipo metralhadora o que ela faz com o bumbum Vai, treme o bumbum É tipo metralhadora o que ela faz com o bumbum Vai, treme o treme o treme o bumbum Uh, 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 treme o bumbum XULIANAAA Vai, vai, vai 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 Ua! Legenda Adriana Zanotto